Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Olham só, amores, me encontrou aqui no Moda 100 Santa Cruz, estou aqui no setor amarelo e eu vim até a Lué de Jeans, que é localizada aqui no Moda 100 Santa Cruz, setor amarelo, rua K, Box 45. Aqui vocês vão encontrar uma variedade enorme, aqui para o segmento feminino, masculino, adulto, infantil. Jeans de muita qualidade, fabricação própria, então vamos que vamos no vídeo, curte, comenta, compartilha e também me acompanhe em todas as minhas outras redes sociais, gente, também no Instagram, Kawaii, TikTok. Posto novidades todos os dias também aqui no YouTube. Olha só, gente, aqui estou com o Luiz, bom dia. Ô Luiz, e aqui os envios para todo o Brasil? Não tem nada assim, correio, transportadoras, que são o melhor cliente que a gente está mandando. Olha que bom, gente, o bom é porque ele faz tudo, viu? Pedido mínimo, e a partir de quantas peças? A partir de 12 peças a gente já está enviando já, para todo o Brasil. Correio, transportadora, pelo aéreo também a gente manda. Olha que maravilha, você achou com muitas novidades? Ah sim, a gente trabalha com feminino, com masculino, há 20. E a gente também agora está trabalhando com infantil, de 4 a 12 anos. Olha que bom. Masculino, shortinho, normalmente shortinho. Em breve a gente vai fazer calça também, a gente está sempre, em 9 anos, sempre buscando o melhor para o cliente, né? Muito bom, então vamos mostrar aqui para o pessoal. Olha só, gente, nós vamos iniciando, nós achando para vocês aqui as novidades, né? As bermuda masculina, apenas R$30,00 para atacado, preço único de R$30,00, viu gente? Qualquer modelinho, do R$36,00 a R$1,46,00, jeans com elastano. Tem quantos porcento de elastano elas? 2% de elastano. 2% de elastano, gente, olha que maravilha. Os bolsos todos funcionais, forrado, viu? Mercadoria de muita qualidade. Ele tem bastante modelos, olha. Muita variedade de modelos, só R$30,00 para atacado. As bermuda infantil, elas ficam de R$25,00, vai ter de 2 até os 12 anos. Vai do infantil até um tamanho juvenil, elas também muito lindas, ó. Elas tem bolso na parte de trás, mercadoria de muita qualidade. Muita variedade, gente, de lavado. E ele falou que sempre está inovando, trazendo novidades para vocês, chegando calças infantil também, em breve. As shortinhas femininas, fica de R$30,00 também, ó. Preço único de R$30,00. É uma variedade enorme de modelos. Lembrando que eles trabalham também sobre encomenda. Caso você queira algum modelo específico, eles fazem também por encomenda, certo? Esses são os modelinhos que estão expostos, que estão disponíveis aqui para vocês. Puxando apenas R$30,00, qualquer modelinho. Gente, tem jeans com light, jeans 100%, tem saias também, ó. De R$30,00, as modelinho cargo, as queridinha. Olha, o shortinho cargo também. Uma variedade enorme de modelos de shorts, de saias por R$30,00. Vestindo do R$36,00 ao numeração R$44,00. Gente, o feminino, aí tem shortinho e tem saias. Muitas variedades. Eu vou deixar o WhatsApp de venda deles aqui, endereço. Para você não perder tempo, correr e já estocar em sua loja, viu? Dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar. Porque tanto ele tem o masculino, quanto também tem o feminino. Muita variedade, bastante opções. Sempre aqui está chegando novidades, coleção nova, viu? Olha só, gente. E o bom aqui é porque sempre ele está chegando novidades. Toda semana aqui chega novidades. Sempre eles estão inovando, trazendo novidades para vocês. E trabalhando também sobre encomenda, caso o cliente queira algum modelo específico. Eles estão aqui bem abastecidos, ó. Pronto, entrega, mercadoria. Para você correr, não perder tempo e fazer seu pedido, viu? Aqui está o WhatsApp de venda, 819-9256-8973. O Instagram é arroba-lue-de-jeans. Eles ficam aqui no setor amarelo. Setor amarelo, rua K, box 45. Gente, porque esse cartãozinho aqui está ainda com o endereço antigo. Mas é esse endereço aqui, certo? Rua K, box 45, setor amarelo. Aqui a gente colocou rua K, box 45, 47. Certo? Aqui está o WhatsApp e também o endereço do box e o Instagram da marca. Para vocês irem lá acompanhar e seguirem bastante. Entrem em contato, estocam a loja de vocês. A entrega deles é garantida para todo o Brasil, viu? Então é isso, amores. Já curte, comenta, compartilha. Se inscreve se não é inscrito. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindas.